Pessoal, eu vou estar apresentando aqui para vocês o Allsteady 6, que é um equipamento estabilizador de câmera e ele pode funcionar solto, a câmera estabilizada e pode ser operado por um joystick, onde eu tenho acesso ao tilt vertical, para cima e para baixo e ao pano, para a direita e para a esquerda. É um equipamento que se adapta em vários tipos de câmera, porque ele tem uma sapata central com balanço, é um equipamento fantástico, você pode usar de várias maneiras, pode segurar no solo, fazer pãs no solo, fazer pãs de 360 graus e também trabalha invertido. E esse aqui é um monitor LCD, para eu monitorar em tempo real o meu equipamento. E esse aqui é um 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 equipamento.